Fala galera, estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Não, não estamos ao vivo, esse vídeo é gravado. Vamos tratar de um assunto não muito legal, né gente? Vamos falar das demissões, dos layoffs que estão acontecendo na indústria de games. O Kotaku Internacional fez uma reportagem muito boa sobre isso e eu traduzi, ele fez na verdade um resumão, né gente? Reunindo informações do site Games Industry Biz, o Game Developer, todos os principais sites, porque hoje a Microsoft depois de ganhar um valor de mercado de 3 trilhões de dólares na frente da Apple, como a empresa mais valorizada com ações em bolsa, anunciou esse layoff gigantesco depois de adquirir por uma fatia, por uma quantia bilionária de dinheiro, a Activision Blizzard. Eles estão aí demitindo no mercado, o mercado de games está enfrentando a pressão das inteligências artificiais, da automação desse mercado e infelizmente está desvalorizando o trabalhador, a mão de obra, o que a gente está visualizando aí do mercado nesse começo de ano. Vamos começar aqui o vídeo, não esquecendo, curte, compartilha, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque esse assunto é importante. A indústria de games não vai acabar, a indústria de games continua sendo maior do que a indústria de música e cinema combinadas, é uma indústria bilionária, é uma indústria que lida muito bem com a questão dos investimentos, mas ela precisa assegurar maior estabilidade para o trabalhador, um mercado mais sadio de trabalho em que você não tem o crunch e as práticas abusivas e você precisa de uma estrutura também trabalhista para que caso os trabalhadores sejam demitidos, não aconteça o que eu vou relatar para vocês aqui neste longo texto do Kotaku que eu acabei traduzindo para vocês aqui. Vamos lá. Em 25 dias de 2024, eu ia escrever um texto sobre 2023, mas pelo visto 2024 é muito maior, já temos mais de 5.900 demissões no setor dos videogames e correlatos, teve empresa que foi fechada, as informações são do Kotaku e dos sites que cobrem o setor, vamos entender aqui direitinho o que aconteceu. O ano de 2024 já é o ano das demissões na cena internacional de videogames no setor de tecnologia logo após os cortes de 2023. Veja alguns dos layoffs. Vamos começar pela Archiact. No dia 4 de janeiro de 2024, a primeira rodada de demissões de videogames convencida ocorreu na desenvolvedora de jogos VR Archiact. A empresa conhecida pelo seu porte de Doom 3 VR anunciou nas redes sociais que havia demitido um número não especificado de funcionários. Estamos trabalhando com esses indivíduos para compensar essa difícil transição, incluindo por meio de recrutamento reverso. Sabe-se lá o que quer dizer recrutamento reverso, né gente? Mas enfim, a empresa pelo menos demonstra uma certa preocupação com os funcionários. A Boss Studios demitiu 19 pessoas. Ocorreu no final de 2023, mas só que o relato só foi confirmado em 5 de janeiro de 2024. Segundo a Games Industry Biz, 19 pessoas foram cortadas do estúdio. As demissões foram principalmente de funções de controle de qualidade e produção, além de alguns funcionários fora do Reino Unido. A empresa é do Reino Unido. A Unity cortou 1.800 pessoas. Em 8 de janeiro de 2024, a agência Reuters relatou a primeira rodada verdadeiramente massiva de demissões no ano, quando a Unity confirmou que planejava cortar 25% do seu pessoal como parte de uma reinicialização contínua na empresa. É a maior rodada de demissões na história, da empresa de software, e será concluída até o final de março. A Unity, que a gente precisa lembrar, passou a cobrar download dos desenvolvedores de jogos. O pessoal está desesperado, está saindo para o Godot, está saindo para outros sistemas, para justamente continuar fazendo seus trabalhos. A Unity, a maior parte dos desenvolvedores brasileiros, utiliza esse motor gráfico. A Twitch, o sistema de streaming, dispensou 500 pessoas. Em 9 de janeiro de 2024, a Bloomberg informou que a Twitch estava se preparando para demitir 500 funcionários até o final de janeiro. Isso representa cerca de 35% do seu quadro total de funcionários. O site de streaming de videogame, de propriedade da Amazon, demitiu centenas de funcionários no ano passado, em março e posteriormente em outubro, após anunciar a cobrança por download dos desenvolvedores. Na verdade, foi a Unity. Eu vou depois acertar essa informação aqui. A Platica, entre 300 e 400 pessoas. Segundo a Citec, em 11 de janeiro de 2024, a publisher e desenvolvedora de jogos de celular Platica disse que planeja demitir até 400 funcionários, ou cerca de 10% da força de trabalho total da empresa. A Platica demitiu anteriormente 900 funcionários em 2022. Em 2023, a empresa concordou em pagar até 300 milhões de dólares para adquirir a InLabs outra desenvolvedora mobile. É de lei, tá, gente? A desenvolvedora compra outra empresa, vê os cargos iguais e passa a fazer demissões. Não comemorem aquisições, gente. Pode até ser bom para o empresário diretamente envolvido. Mas isso está significando o quê? Encolhimento do mercado, desaceleração. Discord cortou 170 pessoas. O site The Verge relatou em 11 de janeiro de 2024 que a rede gamer Discord estava planejando demitir cerca de 17% do pessoal total da sua empresa. As demissões foram anunciadas em uma reunião geral e em um memorando interno obtido pelo The Verge. O CEO Jason Citron explicou no memorando que a empresa cresceu rapidamente desde 2020 e assumiu muitos projetos. Hoje temos cada vez mais clareza sobre a necessidade de aprimorar o nosso foco e melhorar a forma como trabalhamos juntos para trazer mais agilidade à nossa organização. Isso foi o que motivou em grande parte a decisão de reduzir o tamanho da nossa força de trabalho. O Discord, que infelizmente no Brasil abriga muito discurso de ódio extremista. Tem uma fiscalização extremamente ruim. A Lost Boys Interactive cortou 125 pessoas. Em 12 de janeiro, a Aftermath relatou que alguns funcionários da desenvolvedora Lost Boys Interactive, de propriedade da Gearbox, foram demitidos. Uma nota do estado de Washington parece indicar que 125 pessoas foram afetadas. Parece uma parte considerável da Lost Boys Interactive foi demitida hoje. Inclusive eu. Escreveu Jared Pace, produtor do estúdio no LinkedIn. Pace teria dito ao Aftermath que as demissões afetaram todas as disciplinas em todos os níveis. Funselector demitiu três pessoas. Estúdio independente canadense por trás de Art of Halley anunciou em 12 de janeiro que três desenvolvedores foram demitidos. Felizmente tivemos que dispensar alguns cargos na Funselector, tweetou o fundador do estúdio, Duny Kazoo. Gostaríamos de ajudá-lo em sua busca por emprego no setor de videogames, por isso recomendamos esses australianos incríveis. E aí colocou o nome deles lá para você achar na rede social X. A PTW, antigamente conhecida como Poltwin, demitiu 45 pessoas. A PTW, anteriormente conhecida como Poltwin, um estúdio de garantia de qualidade, localização e suporte, que trabalhou com empresas como Blizzard e Capcom, foi atingido por demissões em 11 de janeiro de 2024. Uma pessoa com conhecimento da situação disse ao site Kotaku que cerca de 45 pessoas perderam seus empregos. As demissões foram principalmente de funcionários de controle de qualidade, que moram fora dos Estados Unidos, mas outros departamentos também perderam essas pessoas. Desde então, pelo menos duas pessoas foram informadas ao Kotaku, que foram demitidas e postaram no LinkedIn, que não estão mais trabalhando na PTW como resultado das demissões. Um porta-voz falou o seguinte, a PTW tomou a difícil decisão de reduzir a nossa força de trabalho. Em vários países onde operamos, esta decisão não foi tomada levianamente. As principais ofertas da nossa empresa provém das pessoas que nos permitem fornecer produtos e serviços de classe mundial. Queremos agradecer aos membros da nossa equipe que estão saindo pelo tempo e esforço que dedicaram à empresa. Thunderfall, 20% do pessoal, cerca de 100 pessoas. No dia 17 de janeiro, conforme relatado pelo Games Industry, o Thunderfall Group anunciou planos de reestruturar a empresa a fim de cortar custos. Esses planos incluem a demissão de 20% do quadro de funcionários da empresa. O CEO Martin Walfitz comentou que as demissões são parte do movimento para fortalecer a viabilidade da empresa e que não há alternativa. Tem sido difícil tomar essas decisões, disse o Walfitz, e me entristece saber que teremos que dizer adeus a muitos colegas e parceiros qualificados. No entanto, estou convencido de que essa é uma direção necessária para a Thunderfall e para que essas mudanças tornarão a empresa um player forte no mercado. A Pixaberry Studios, desenvolvedora de jogos para dispositivos móveis de propriedade da Nexon, cortou um número desconhecido de funcionários. A notícia foi divulgada pela primeira vez pelo Game Developer em 17 de janeiro. Os funcionários postaram publicamente no LinkedIn, confirmando as demissões. Descobri que seria demitido junto com muitas pessoas excelentes da Pixaberry, disse Paige Lowy, gerente associada de engenharia no LinkedIn. A Netspeak Games demitiu 25 pessoas. Em 16 de janeiro, a Netspeak Games, estúdio por trás do próximo simulador de vida aconchegante Sunshine Days, confirmou que estaria demitindo 25 pessoas. A notícia dos cortes veio com a postagem no blog do CEO da Netspeak. Calum Copper Brighting, o CEO, disse que não foi fácil demitir funcionários, mas acrescentou o seguinte, no entanto, é importante para nós sermos capazes de adaptar a nossa estrutura para garantir que possamos navegar com eficiência pelo cenário cada vez mais desafiador da atual indústria de jogos. Na postagem do blog, o Cooper Brighting disse que na indústria atual, uma nova propriedade intelectual é um risco enorme e é mais complicado do que nunca atrair investidores. Segundo o Game Developer, o CEO acrescentou numa postagem do LinkedIn, que a Netspeak tentou de tudo para evitar essas demissões. A Wamo Games, 35 pessoas, funcionário da Wamo Games, com sede em Austin, no Texas, desenvolvedora e publicadora de jogos focada principalmente em títulos de realidade virtual, confirmou online que a empresa fechou as suas portas no dia 17 de janeiro. A Wamo Games foi fundada em 2021, empresa que não teve 3 anos, gente. Walter Hill, engenheiro de software associado à Wamo Games, confirmou que 35 pessoas trabalhavam no estúdio quando ele fechou as portas na quarta-feira. O CEO da Wamo Games, David Rosen, disse que estamos imensamente orgulhosos do nosso RPG DICE, Heroes of Whitestone, Battle Bowls e, mais recentemente, a Micro Machines, a Mini Challenge Mayhem. Somos gratos a cada jogador que comprou os nossos jogos, nos quais a nossa equipe dedicou tanto trabalho. Os membros da nossa equipe, apaixonados e, incrivelmente, talentosos estarão em busca de novos empregos e receberam indenização para ajudar na transição. Se você tiver vagas disponíveis ou quiser encontrar alguma vaga, entre em contrato com a Wamo, através do LinkedIn, ou diretamente com essas pessoas. Agradecemos nossos jogadores e as muitas organizações que colaboraram conosco. Vida curta dessa empresa. A Behavior Interactive, de 45 pessoas, foram cortadas. A desenvolvedora de Dead by Daylight, Behavior Interactive, demitiu cerca de 45 pessoas entre os dias 9 e 11 de janeiro. Pessoas com conhecimento da situação confirmaram ao Kotaku que as demissões afetaram apenas os funcionários do estúdio da Behavior Interactive em Montreux. As demissões começaram em dezembro. Esta última rodada de cortes incluiu funcionários de diferentes departamentos. Pelo menos uma pessoa postou publicamente sobre as demissões no LinkedIn. No dia 18 de janeiro, a Behavior disse o seguinte. Recentemente, as mudanças nas condições de mercado exigiram o ajuste do escopo de vários projetos de comportamento. Nessas situações, a nossa preferência é sempre realocar talentos para outros projetos. Infelizmente, essa opção nem sempre está disponível para nós. Com essas saídas, representaram menos de 3% do nosso quadro de funcionários total. A CI Games, 10% da equipe, entre 15 e 20 pessoas. A CI Games demitiu funcionários, conforme relatado pela primeira vez pelo Games Industry, em 18 de janeiro. A desenvolvedora de Lords of Fallen, Hexworks e a criadora de Sniper Ghost Warrior Underdog também foram afetadas. O CEO da CI Games, Marek Timinski, confirmou as demissões. Para preservar a força e estabilidade dos negócios, a CI Games tomou a difícil decisão, a difícil mais necessária decisão de implementar uma rodada direcionada de despendimentos, afetando aproximadamente 10% dos funcionários de toda a empresa. Gostaríamos de agradecer a cada um deles pelo papel que desempenharam durante seu tempo conosco. Outras otimizações dos negócios estão sendo feitas nas pipelines e nos processos de organização. A 31 Union, menos de 10 pessoas, em 18 de janeiro de 2024, um pequeno número de funcionários do estúdio 31 Union, de propriedade da 2K, foram demitidos, segundo uma fonte com conhecimento da situação. Essa empresa, com estúdios na Califórnia e na Espanha, ainda não lançou um jogo de estreia e foi fundada em 2019. É liderada por Michael Condrell, que anteriormente ajudou a criar a série Dead Space na EA e mais tarde foi cofundador do estúdio Activision Sledgehammer Games, em 2009. Um porta-voz da 2K Games confirmou as demissões que ocorreram no estúdio, dizendo que o número total de trabalhadores afetados era menos de 10 e forneceu essa declaração. Como parte dos nossos esforços contínuos para melhor apoiar o nosso estúdio de jogos, hoje a 31 Union se separou de um número muito pequeno de membros da equipe. Essas situações nunca são fáceis, mas estamos confiantes na trajetória da 31ª União, o 31 Union. O estúdio continua a recrutar ativamente para funções importantes e crescer de outras maneiras neste ano, neste próximo ano. Come to Us, demissão de dois dígitos de funcionários, mais de 10. No dia 18 de janeiro, a Coreia Jungang Daily informou que a Come to Us, empresa sul-coreana de jogos móveis, mobile e online fundada em 98, estava demitindo o número de dois dígitos de funcionários. Um porta-voz da empresa forneceu a seguinte declaração ao veículo. Chegamos a essa difícil conclusão quando decidimos otimizar algum dos nossos projetos considerando as recentes condições de mercado e gestão. O jogo mais popular da Come to Us é Summoner's War, jogo online de celular lançado em 2014. Em 2017, o jogo arrecadou mais de 1 bilhão de dólares em receitas. arrecada 1 bilhão e corta funcionário. Metaverse World, Netmarble F&C, cortou 70 pessoas. Um novo relato da Yon Nap News, da Coreia, divulgou que 70 pessoas foram demitidas da Netmarble em 19 de janeiro. Essas pessoas faziam parte da Metaverse World, uma subsidiária focada no metaverso da grande desenvolvedora sul-coreana de jogos para celular, Netmarble. Metaverse World foi fundada em 2022. Segundo o comunicado fornecido à Netmarble, a Yon Nap News, toda a subsidiária foi liquidada. Continuamos a buscar uma direção comercial sustentável, disse um porta-voz da Netmarble. Mas devido às condições de gestão e às mudanças de mercado, tomamos a difícil decisão de liquidar a corporação Metaverse World, que estava desenvolvendo a plataforma Metaverse. Conforme apontado pelo Coreia Jung-Ang Daily, os últimos sete trimestres financeiros da Netmarble não foram lucrativos. Como resultado, a empresa busca racionalizar e cortar custos. Recentemente fechou vários jogos de celular, incluindo Kungia Draw Party, Knights Chronicle, Stone Age World e o MMORPG Online, Marvel Future Revolution. A Netreve Soft, a NC Soft, demitiu 70 pessoas. Vocês verem que não é no Ocidente, a Ásia também está sendo afetada. O Coreia Jung-Ang Daily informou que a NC Soft, uma desenvolvedora e publicadora sul-coreana de videogame conhecida por MMOs como Guild Wars e Lineage, demitiu todos os 70 funcionários que compunham a sua subsidiária Entreeve Soft. Alguns dos jogos para celular também serão encerrados, incluindo o Trickster M, o ProBaseball H2 e o ProBaseball H3. Esse é o mais recente movimento da NC Soft para renovar a empresa e reduzir custos. Em dezembro, o veículo também informou que a NC Soft cortou uma unidade financeira de IA dentro da empresa. Riot Games, sim, a Riot demitiu um monte de gente. Não esquece, gente, curte o vídeo, compartilha com todas as redes de vocês. Muito necessário, esse vídeo vai ser mais longo, mas é necessário para a gente fazer bem o nosso trabalho. Riot cortou 530 pessoas. A desenvolvedora de League of Legends e Valorant anunciou em 22 de janeiro que estava cortando 530 empregos, ou cerca de 11% de sua força de trabalho total. A notícia foi divulgada pela primeira vez pela Bloomberg no início do dia. Hoje estou compartilhando uma decisão que esperávamos nunca ter que tomar na Riot, disse o CEO Dylan Jadeja em uma postagem no site oficial da empresa. Estamos mudando algumas das apostas que fizemos e mudando a forma como trabalhamos em toda a empresa para criar foco e nos mover em direção ao futuro mais sustentável. Essa decisão significa que estamos a eliminar 530 funções a nível global, o que representa 11% da nossa força de trabalho, com o maior impacto das equipes fora do núcleo de desenvolvimento. Infelizmente, isso também significa que nos despediremos de muitos colegas e amigos talentosos em todas as áreas da Riot. A Riot explicou que estava encerrando seu programa Riot Forge após o lançamento de Band of Tale. A Tale of Legends Story Riot Forge foi um programa onde a editora trabalhou com equipes de desenvolvimento externas para criar jogos spin-off ambientados no universo maior de LoL. Também reduzirá o número de pessoas trabalhando em seu jogo de cartas Legends of Runeterra. Runeterra. Apesar das conquistas críticas e do papel desempenhado na construção do mundo de Runeterra, Legends of Runeterra enfrentou desafios financeiros desde o lançamento, custando significativamente mais para desenvolver e apoiar o que gera, explicou a Riot Games. A empresa também divulgou um memorando interno enviado aos funcionários no dia 22 de janeiro anunciando as demissões. No memorando, o CEO Jadeja disse que era responsável pelas demissões e citou que a Riot tinha muitas coisas em andamento como principal motivo dos cortes. Alguns dos investimentos significativos que fizemos não estão redendo como esperávamos, disse Jadeja. Nossos custos cresceram a ponto de serem sustentáveis e não deixaremos espaço para experimentação ou fracasso, o que é vital para uma empresa criativa como a nossa. Tudo isso coloca em risco o núcleo do nosso negócio. No memorando interno, a Riot expôs que fornecerá às pessoas que perderem emprego, o que inclui uma indenização mínima de seis meses, um bônus de dinheiro igual ao bônus de desempenho anual de 2023, um laptop, serviços de colocação profissional e acesso ao seu e-mail de trabalho por um tempo limitado após a rescisão. O One Player Mission foi cortado 15 pessoas. Em 23 de janeiro, a agência de recrutamento de videogames One Player Mission, a OPM, anunciou que fecharia após 26 anos. A empresa empregava 15 pessoas. Numa postagem no site oficial, o diretor administrativo Kim Parker, Adcock, disse que foi uma decisão incrivelmente desafiadora encerrar a OPM. À medida que avançamos em 2024, apesar dos nossos melhores esforços, não consigo ver como a OPM poderia permanecer rentável e superar as dificuldades que surgiram na indústria de jogos, disse Parker, Adcock. Entendo que o impacto dessa decisão tem sobre os nossos funcionários, clientes, candidatos e parceiros e só posso pedir desculpas por qualquer interrupção que isso possa causar. People Can Fly, mais de 30 pessoas demitidas. Em 24 de janeiro, mais de 30 pessoas foram demitidas da People Can Fly, empresa que tem sede na Polônia. Kotaku soube de uma fonte com conhecimento da situação, que também forneceu capturas de tela confirmando a notícia da demissão, que os cortes afetaram apenas a equipe que trabalha em um jogo ainda não anunciado, de codinome Project Gemini, publicado pela Square Enix. People Can Fly confirmou as demissões. O diretor de desenvolvimento da People Can Fly, Adam Auker, em um e-mail fornecido ao Kotaku e enviado à equipe que trabalha no Project Gemini, explicou que devido a limitações orçamentárias e redução do escopo, a empresa estava demitindo mais de 30 pessoas. Cerca de 20 pessoas também foram cortadas do projeto, mas continuarão trabalhando na PCF e em outros projetos. Entendemos que essa decisão impacta cada um de vocês e queremos expressar a nossa gratidão pelo trabalho árduo, dedicação e contribuições até agora, disse Auker em e-mail interno. Para aqueles indivíduos que estão saindo do estúdio devido a essas mudanças, estendemos o nosso sincero agradecimento pelas habilidades e conhecimentos que vocês trouxeram para a equipe. Manteremos os dedos cruzados para que seus próximos passos no desenvolvimento de jogos e ofereceremos todo o nosso apoio. People Can Fly trabalhou anteriormente com a Square Enix em 2021 em Outriders. No ano de 2023, o projeto Gemini foi confirmado para estar em desenvolvimento com o lançamento previsto para 2026. Não se sabe se essa data de lançamento permanecerá após esses cortes. Uma fonte disso é o Kotaku que a campanha do próximo jogo seria mais curta e que o elenco de inimigos seria menor como resultado do orçamento resuzido. Devido a detalhes de contrato, os funcionários despedidos na Polônia tiveram um período de transição de três meses e continuaram a trabalhar durante esse período. Para aqueles que estão fora da Polônia e que foram afetados pelos cortes, estão desempregados até o final de semana. A Black Forest Games, cerca de 50 pessoas foram cortadas. O Kotaku informou que a Black Forest Games, desenvolvedora do jogo Destroy All Humans 1 e 2 Remakes, cortou cerca de 50% da sua força de trabalho total. O estúdio tinha 110 funcionários em 2023. As demissões foram anunciadas em 24 de janeiro e a administração informou aos funcionários que mais informações seriam fornecidas na próxima semana. Uma pessoa com conhecimento da situação disse que os diretores criativos e a maioria, se não todos os gerentes, manterão seus empregos. Pelo menos um funcionário postou publicamente sobre as demissões nas redes sociais. Em agosto de 2023, a THQ Nordic, de propriedade da Embracer, anunciou que a BFG estava trabalhando em um jogo de tartarugas ninja baseado na popular série de quadrinhos spin-off mais sombria de The Last Ronin. De acordo com a Paramount, esse jogo ainda levará alguns anos. Microsoft cortou 1.900 pessoas e a demissão principal dessa matéria. No dia 25 de janeiro, o IGN The Verge relataram que a Microsoft estava demitindo 1.900 pessoas de seus vários negócios de jogos, incluindo Xbox, Activision, Blizzard e Zenimax. Aproximadamente 8,6% da força de trabalho de jogos da Microsoft perderá seus empregos, conforme explicado em um e-mail interno do chefe da Xbox, Phil Spencer. O presidente da Microsoft, Mike Ibarra, e o diretor de design, Alan Adam, também deixaram a empresa. O jogo de sobrevivência e desenvolvimento do estúdio, que foi apresentado pela primeira vez em 2022, também foi cancelado. As demissões ocorrem cerca de 3 meses depois que a Microsoft fechou a sua enorme e controversa aquisição da Activision Blizzard por 69 bilhões de dólares. Em 24 de janeiro, a Microsoft se tornou a terceira empresa na história a valer mais de 3 trilhões, passando a Apple, e hoje é a mais valiosa do mundo. A Reikon Games demitiu cerca de 60 pessoas. Kotaku soube que ocorreram demissões na Reikon Games, um estúdio independente localizado na Polônia. A desenvolvedora lançou Ruiner anteriormente em 2017 e vem anunciando seu próximo jogo ao longo do último ano. Vários funcionários postaram publicamente sobre as demissões nas redes sociais e no LinkedIn. Cerca de 60 a 70 pessoas, ou cerca de 56% do total da empresa, foram demitidas em 23 de janeiro. A maioria dos afetados afirmou que a decisão foi repentina e chocante. A Little Red Dog Games demitiu 27 pessoas. Em 25 de janeiro, Kotaku soube que a Little Red Dog Games, estúdio indie de jogos de estratégia com sede na cidade de Nova York, encerrou suas operações e fechou suas portas, deixando quase 30 pessoas, incluindo fundadores do estúdio, desempregado. Segundo uma postagem no LinkedIn, do CEO e produtor executivo da LRD, Blazek Zivinsky, o estúdio fechou em 22 de janeiro. Zivinsky disse que a equipe inteira de 27 pessoas está agora em busca de novos empregos. Na postagem do LinkedIn anunciando o fechamento do estúdio, o CEO listou cada pessoa afetada pelo nome e forneceu links em sua página do LinkedIn para ajudá-los a encontrar trabalho o mais rápido possível. A conta do site americano Kotaku, até 25 de janeiro de 2024, pelo menos 5.959 pessoas foram ou serão demitidas neste ano. A indústria de videogames arrecadou R$ 180 bilhões somente em 2021, maior do que o setor de música e cinema combinados. É também uma indústria que se torna mais arriscada e mais cara cada ano, à medida que os jogos AAA demoram mais e custam milhões para serem produzidos. E essa indústria também precisa da sindicalização. O Drops de Jogos noticiou agora pouco, os trabalhadores sindicalizados do setor de games não foram impactados pelas demissões da Microsoft, acredite se quiser. E essa é a próxima notícia que eu vou ler rapidamente aqui para encerrar o vídeo, mas aconteceu isso de fato, tá gente? Trabalhadores sindicalizados do setor de games não foram impactados pela demissão em massa da Microsoft, diz a entidade CWA. Vamos entender aqui. Hoje noticiamos que a Microsoft cortou 1.900 funcionários do setor de games em um plano de demissão em massa após a aquisição da Activision Blizzard. A Communication Works of America CWA soltou uma nota afirmando que os trabalhadores sindicalizados não foram afetados pelas demissões. Eles disseram o seguinte, o anúncio da Microsoft que irá cortar 1.900 trabalhadores de videogames deixa claro que, mesmo quando se trabalha numa empresa de sucesso, numa indústria extremamente lucrativa, o seu sustento não está protegido sem uma voz no trabalho. Embora os membros representados pela CWA, na Zenimax, Raven e Blizzard Albany, não sejam afetados por esses cortes, estamos com o coração partido porque a vida de tantos trabalhadores dedicados e talentosos de videogames será interrompida. Todo trabalhador de videogame merece não apenas a sua parte justa, mas também a tranquilidade que advém de ter uma palavra a dizer sobre o impacto dos cortes de empregos. Através da organização, os trabalhadores estabeleceram práticas básicas no local de trabalho, que agora são comuns, desde jornada de trabalho de 8 horas até a semana de trabalho de 5 dias. Ao unirem-se e exercerem seu direito de organização, os trabalhadores da indústria de videogames podem tornar a proteção contra os despedimentos uma prática padrão para todos os trabalhadores. Esse é o poder de se organizar. Continuaremos a apoiar os trabalhadores da Microsoft e de toda a indústria de videogames que desejam ter uma voz sindical no trabalho. As demissões da indústria de videogames estão se tornando uma norma, mesmo em empresas que costumam gerar lucros enormes. Dói ver os nossos colegas de trabalho que são tão apaixonados por esse trabalho realmente tornam essas empresas de videogames tão bem-sucedidas serem os primeiros a serem impactados por qualquer cortes ou demissões no trabalho. As empresas alegarão que são todos uma família, mas uma família não demite ou terceiriza pessoas. E é claro que, de uma forma ou outra, o único caminho a seguir é que todos nós nos unirmos como trabalhadores para proteger uns aos outros. A representação sindical nem sempre pode proteger contra despendimentos, mas através da representação sindical e do processo de negociação, os trabalhadores dos videogames podem estabelecer maior transparência e políticas que coloquem nossas necessidades em primeiro lugar, incluindo proteções contra demissões. É por isso que queremos que todos os trabalhadores de videogames se filinham ao nosso sindicato. Juntos, temos o poder de estabelecer novos padrões para a nossa indústria, para que possamos realizar o trabalho pelo qual somos apaixonados protegidos da exploração, disse o N. Dayberry, testador sênior de garantia de qualidade e membro da Zenimax, Workers United, da CWA. Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Meia hora de vídeo. Hoje o vídeo foi mais longo, foi mais duro, mas é um assunto que nós temos que abordar. E a gente não vai deixar de abordar isso no Drops de Jogos. Galera, não esquece, curte. Se você virar membro do canal, você ganha um curso de produção de conteúdo. E conto com vocês para a gente unificar os trabalhadores, brigar pelos seus direitos e abordar tudo o que é relevante, meus queridos e minhas queridas. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo que está assistindo esse vídeo, porque esse vídeo está sendo gravado à noite. Cuidem-se, cuidem dos seus e até mais, gente. Tchau, tchau.